Espero que você tenha gostado aqui desse nosso bate-papo, porque agora eu quero mostrar uma parada massa para você, que também vai ser de muita utilidade quando você chegar para fazer o seu estudo com machine learning. E a parada é a seguinte, fazer o seu estudo por quê? Porque sim, cientista, tem hora que você vai precisar orientar a sua mente para aprender alguns conceitos e depois você aplicá-los no dia a dia, em casos práticos, e em ambiente de treinamento também. Você sabia que até no dia a dia, quando a gente está desenvolvendo, quando a gente está numa empresa, a gente passa por um momento no qual a gente está num ambiente de desenvolvimento e só depois é que a parada está pronta que vai para o ambiente de produção e ainda assim nem vai por completo para o ambiente de produção, tudo uma lapada só? Deixa eu te contar uma experiência aqui. Então, imagina aí você dentro do Banco do Brasil, você está resolvendo, está criando uma máquina preditiva onde ela vai fazer a atribuição dos valores dos limites dos clientes, beleza? Limite de cartão, limite de cheque especial e por aí vai. Tá, e como é que vai ser isso, Eduardo? Você vai lá utilizar os dados que você tem para definir qual é o valor, né? Possivelmente você vai fazer uma regressão lá e aí vai sair um valor, onde vai ser ali o valor sugerido para você ter o limite no seu cartão de crédito, beleza? E aí, o que vai acontecer? Para você sair do problema de negócio até você compreender qual é a aplicação que você está desenvolvendo e fazer ali os testes iniciais, você precisa estar num ambiente de desenvolvimento. O que significa isso, Eduardo? Você vai estar num ambiente de treinamento, num ambiente onde você terminou ali o seu trabalho, você está naquela parte ali de validação mesmo para saber se está tudo certo, na parte de avaliação, se a metodologia faz sentido ou não, saca? Na fase de estudos mesmo. Você não simplesmente cria a parada e fala, pronto, está criado, agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo essa parada aqui para valer, né? Já vamos jogar aqui, já vamos dar limite para a galera, né? Já vamos dar limite para a galera. Não, cara, não é assim. No dia a dia, em grandes empresas, você vai ter um ambiente ali de desenvolvimento e depois é que você joga para a chamada produção, que aí sim são os dados ali já impactando a vida real dos clientes, né? Da empresa onde você trabalha. E mesmo assim, depois de passar por esse ambiente todo, você não faz tudo de uma vez. Sabe o que você faz? Você pega um pedaço ali, ó, e vai colocando em produção aos poucos para você ir fazendo os testes ali. É tipo uma forma de você não fazer a virada de chave muito brusca, né? Você, opa, você não entra na Ferrari, já pisa fundo, você sai embora, corre o risco de bater. Então você entra, opa, acelera devagarzinho ali e tal. É mais ou menos isso também. Então você vai entrar aqui e vai fazer uma parte aqui concatenada. Vai fazendo o que a gente chama de reafetando a base, né? Vai fazendo a reafetação da base de forma pausada, ordenada e direcionada com Ns outras formas aqui, gatilhos para você ir fazendo os testes. Beleza? Então, o que você vai aprender aqui hoje, brother, a parada é o seguinte. Você vai aprender exatamente como que você pode atuar da melhor forma aqui, ó, nessa parada aqui, para quando você chegar aqui na produção, você não sair acelerando muito rápido, saca? Então aqui você vai precisar estar num ambiente onde você vai estar ali desenvolvendo, testando, e aqui, esse ambiente aqui é uma fase muito importante, que se você faz ele de qualquer jeito, você chega lá na frente, você pode dar ruim. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Hoje eu vou ensinar uma parada massa que é o seguinte. Às vezes você não quer nem olhar os dados reais para você fazer ali o que seria o melhor algoritmo para você utilizar. Às vezes você quer pegar ali e com uma massa de dado qualquer, você quer fazer o teste para saber qual é o melhor algoritmo. Já passou por essa situação? Claro que não, né? Estou começando agora, Eduardo. Mas você vai passar. Beleza? Você vai sentir essa necessidade. Por quê? Porque você tenta um algoritmo, aí depois você fala, poxa vida, que legal, mas o Eduardo me ensinou ali no módulo de máquinas preditivas que tem outros algoritmos. Então como que eu faço para usar essa parada? Então olha só que legal. Tem uma parte massa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí